A vantagem de você ver as partidas de golpes é que você acompanha quando você for jogado, você faz ao contrário do que ele fez. O que você quer me cansar para depois eu perder? O senhor ganha do sorteio, sai de branco e você ganha, sai de branco. O senhor sai de branco? Esse aqui antes, é isso. É isso? Se você deixar de botar o pior em branco, você vai tomar. E se eu ganhar esse aqui? Se você não botar o pior, você vai. Para de conversar, você está atrapalhando o dinheiro. Cuidado. Embora das sombras tivermos um quartz como um futebol, com um half mil recurring, Certa,heimer. O filho jogou, vai ter que jogar. Certa, né?! Não, não. Não, não, não. Eu falei, preste atenção no jogo. O jogo está jogado. Quero papo com o jogador. O jogador ruim. É, jogador ruim. Falei para o jogo ficar, bom. Vai jogar isso. Vai jogar isso. Vai ficar menos pedra, hein. Eu tenho 5 por 3. Olha, vou deixar você com a maior peça. E não se acabou, hein. Já viu, Juninho? Não vou deixar com minha porra nenhuma, não. Vou marcar. Vou deixar você no saldo. Aquela peça lá, pronto. Acabou. Vai jogar aonde agora? Aonde o senhor vai jogar? Eu gosto de jogar a toalha. Falei para você jogar a toalha. Ah, Juninho! Acho assim que você pode. Não, cuidado. Não, cuidado. Vai jogar a toalha. Vai jogar a toalha. Você quer? Eu jogo a toalha. Mas eu não sei jogar de branqueiro. Eu jogo a toalha. Eu jogo a toalha. Seja vendo. Eu jogo a toalha. Não, eu tomo uma linha diferenciada. Ele conhece. Não, seu DeF. Ele não veio, não? Não, seu DeF. Só me верar dois maus, seu DeF? Obrigado. 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 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que hora são? 3 de 15, vamos começar, né? irgendwas ________ ap diante Ainda soube o seu número do Oliveira, seu povo? Não, eu liguei. Nunca tive o número do Oliveira. Ah, então foi a mulher dele que desligou e botou ele com o pé no cadeado. Foi, entrou no cadeado. Ficou o cadeado. Aí o mundo falou ontem pra mim, a gente ligou pro privado dizendo que vinha. Pode começar a igreja agora? Gosta? Maravilha, vira. Você escolheu o vermelho. O carioca não está vindo porque a esposa dele está prestes a ganhar neném a qualquer momento. Isso aí. Estou perdido. Vamos jogar o Dr. Rei agora? Vamos, vamos, Dr. Rei.